Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar uma técnica muito bacana pra vocês de como fazer relevo metálico nos trabalhos personalizados de vocês. Neste vídeo eu tô mostrando numa caixa de MDF, mas você pode fazer em qualquer papel, porque em cima dessa caixa eu fiz aplicação de papel de scrapbook. Então vocês podem fazer a aplicação desse efeito dourado em qualquer trabalho personalizado de vocês. Basta vocês terem o material que eu utilizei aqui e que eu vou mostrar pra vocês. O trabalho fica em relevo, vou chegar aqui mais perto pra que vocês possam ver, ó. Ele fica bem relevo em cima do papel e fica com esse efeito metalizado lindo que vocês vão adorar poder personalizar os trabalhos de vocês com essa técnica. Então vamos lá para o passo a passo? Pra fazer esse trabalho vocês vão precisar de um aquecedor de papel. Esse aqui é uma marca muito boa, é da Marta Stuart, é um aquecedor importado, tá? Que eu tenho lá na papelaria online. Todos esses materiais eu tenho disponível na papelaria caso vocês queiram adquirir. Uma carimbeira de secagem um pouco mais lenta, porque senão você não consegue fazer a marcação e depois jogar o pó de embosso pra que fique aderido. Então eu uso uma carimbeira com uma cor mais fraquinha, porque se a gente por algum motivo errar, não vai aparecer tanto no seu trabalho. Você deixa secar e ela dá uma desaparecida. Se a gente usar uma carimbeira mais escura, vai acabar atrapalhando o seu trabalho caso tenha algum errinho. Você vai precisar também de pó de embosso, esse daqui é da Sing, eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. Mas é um pó, esse aqui é o pó metálico ouro, então além de fazer o relevo ele vai ficar metalizado na cor dourada. Mas existe vários tipos de pó de embosso e várias cores. Lá na loja eu tenho o dourado e o preteado. E pra fazer também você vai precisar de um carimbo. Que você pode mandar fazer o carimbo que você precisa, se for um convite, as iniciais, se for um arabesco. Você pode mandar fazer ou comprar já aquelas cartelas prontas de carimbo. Ou você pode adquirir também a máquina de carimbos que a gente também tem e ir fazendo seus carimbos conforme a sua necessidade. Então eu quero fazer, eu tô personalizando uma caixa que eu vendi de 50 anos. E eu fiz então o carimbo e já vou ter esse carimbo então aqui pros meus próximos trabalhos. Mas eu já fiz e já vou ficar com ele. Mas se você quiser você pode comprar só o carimbo. Você pode encomendar só o carimbo que você deseja. Dependendo do tamanho você vai pagar 5, 10, 15 reais no carimbo. E vai ficar com ele aí pra fazer vários trabalhos depois disso. Então eu tenho aqui a peça que eu quero fazer o detalhe em relevo, o relevo metálico. Eu vou reservar. E aqui de baixo eu vou colocar uma folha branca. Essa folha é pra gente depositar o excesso do pó que a gente vai reutilizar. Então vocês vão ver que eu vou jogar bastante pó aqui em cima. Mas depois a gente vai tirar o excesso e vai voltar ele pra dentro do potinho. Então gente, isso aqui ele rende muito, 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 muito. Porque você vai usar só o que ficar grudado mesmo na marcação do carimbo que você fizer. Então eu vou fazer a marcação com o carimbo e a carimbeira. Depois eu vou jogar o pó de emboss e vou aquecer com o aquecedor. Ah Thaís, o aquecedor é mais caro, eu posso utilizar secador? Olha, não vai dar muito certo. Por quê? Se vocês fizerem a marcação, colocar o pó de emboss e passar a mão, vocês vão ver que sai. Ele só fixa depois de aquecer. E o aquecedor, ele sopra muito. O aquecedor não. O secador de cabelo, ele sopra muito. Ele tem um vento muito forte. Vocês vão ver que eu vou utilizar o aquecedor e vou colocar ele pra aquecer bem pertinho. E ele não sopra tanto quanto o aquecedor. E aí não deixa com que o seu pó saia do lugar e faça uma marca indevida no seu papel. Então a minha indicação pra vocês é que vocês utilizem realmente um aquecedor de papel. Não precisa ser obrigatoriamente o que eu tenho lá na patelaria. Pode ser o que vocês quiserem e encontrarem pra comprar. Mas precisa de ser um aquecedor de papel. Esse tipo de detalhe, esse tipo de trabalho vocês podem adaptar pra muitos trabalhos. Aqui eu tô fazendo uma caixa de MDF, mas você pode fazer convite, você pode fazer cartão, detalhes dourados, prateados, coloridos em algumas lembrancinhas. Basta você fazer essa mesma técnica no papel. Aqui eu tô usando o papel de scrapbook. Então você pode utilizar essa técnica em vários outros trabalhos que você vai adaptando aí. E aqui no canal, conforme eu for tendo a oportunidade, eu trago um outro exemplo pra vocês. Então vocês vão molhar todo o seu carimbo com a carimbeira, essa carimbeira color box. É bom observar que todo o desenho tá bem preenchido, né? Porque se você deixar alguma parte sem bater a carimbeira, né? Sem colorir, essa parte vai acabar não transferindo pro papel. E se não transferir, também não vai grudar o pó de emboss depois. Então, ó, bate a carimbeira, observe se todos os pedaços estão bem pintadinhos, tá? Se não ficou nenhuma parte, principalmente partes mais fininhas. Ó, observa se tá bem molhadinho o seu carimbo com a tinta da sua carimbeira. E aqui, então, você vai fazer, vai dar a carimbada na posição que você achar mais adequado. Deu a carimbada, ficou a tinta lá. Você vem com o pó de emboss em cima e joga em toda a extensão aonde ficou a tinta da carimbada que você deu. Você pode também utilizar um estêncil, tá? Você pode fazer um estêncil na silhuete, que é um molde que imitaria esse lugar do carimbo. Só que eu acho que você vai gastar muita tinta de carimbeira e não vai dar um efeito tão legal quanto o que você pode ter com carimbos, tá bom? Então, você jogou o pó de emboss. Não precisa de fazer nada, não precisa de apertar, não precisa de esperar um tempinho, não precisa de nada. Você agora vai tirar o excesso na sua folha branca. Ó, vai bater aqui. Pra sair todo o excesso, você pode bater no verso. Saiu todo o excesso. Esse que sobrou, eu vou voltar pra dentro do pó, do pote. Então, por isso da folhinha, pra gente poder trabalhar aqui, ó. Eu vou voltar pra dentro do pote o que sobrou. Então, gente, vai dar pra fazer isso muitas e muitas e muitas vezes, né? Ó, voltei pra dentro do pote. Vou fechar pra não acontecer nenhum acidente. Vou observar se tem alguma parte que ficou aqui com excesso. Eu acho que aqui em cima, ó, teve um lugarzinho que saiu. Então, eu vou tirar. Se não, na hora que eu for aquecer, vai ficar feio. Mas aqui ficou perfeito. Se eu passar a mão, gente, vai sair. Todo pó de emboss vai soltar, tá? Então, não passe a mão. Tome muito cuidado pra não se descuidar aqui nesse momento. E perder. Se você perder, como a gente usou uma carimbeira muito clara, ela nem vai aparecer tanto no papel. Você tira e faz de novo. Agora que a gente já fez a carimbada, a gente vai começar a aquecer. E aquecer bem de pertinho, até você ver que ele tá mudando de cor e que tá derretendo. E aquecer bem de pertinho, até você ver que ele tá mudando de cor e que tá derretendo. E aquecer bem de pertinho, até você ver que ele tá mudando de cor e que tá derretendo. Assim, então, ficou o resultado, tá? Você espera ele ficar frio pra você poder passar a mão, porque senão você acaba danificando. Ele fica em relevo e o detalhe metalizado. Porque o pó de emboss que eu utilizei tem esse detalhe metálico, né? Mas você tem vários tipos de emboss que você pode utilizar e fazer essa técnica. E lembrando, gente, que não é uma máquina, né? Não é uma coisa industrial, é um trabalho artesanal. Então, os detalhes que ficam também no acabamento, ele faz parte do trabalho, né? Do tipo de técnica que a gente utilizou. Então, pode ser que fique em alguns lugares, você perceba que às vezes teve algumas pequenas falhas, mas faz parte da técnica, tá? Isso também dá um detalhe e um acabamento para o trabalho com aquela técnica específica que você tá utilizando. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha. Não esqueça de comentar aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, o que você achou dessa técnica. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho